Então, o Pattern Factory, eu não sei se todos conhecem esse Pattern, ele é fundamental para que você explore ao máximo a ideia de componentes e composições, certo? Qual é o princípio? O princípio é que se você se lembra, quando eu mostrei o exemplo agora, eu falei que tudo era baseado em interface, exceto um momento, tem um momento que eu mando construir o componente, na hora que eu dou o new, na hora que eu dou o new, eu tenho que saber qual é a classe para dar new, e isso estraga tudo, porque eu fiz toda uma estrutura lindona, toda independente, baseada em interface, e na hora de instanciar eu preciso saber quem é o cara. A ideia do Factory é acabar com isso, quando você usa um Pattern Factory, o cliente não dá mais new, ele não constrói mais nada, todo o processo de construção vai ficar escondido dentro de uma fábrica, e eu, cliente, só vejo interfaces, é o supra-sumo do black box, eu não sei, não tenho a menor ideia do que tem dentro das caixinhas. Então, a ideia exatamente é que você vai ter componentes pré-fabricados combinados, combináveis. Então, o princípio do Factory, quando eu falei da fábrica de cidade, lembra que eu falei lá no início da aula? É que vai ter um lugar onde eu vou fabricar as peças, mas o lugar onde eu fabrico as peças, ele não sabe ainda como vai ser a configuração da escola ou da passarela. Eles vão construir as peças, só. E alguém, num segundo momento, vai combinar essas peças para montar uma passarela ou para montar uma escola. Então, o Factory é o mesmo princípio. Eu vou construir componentes, mas eu não sei o que será feito deles, eu só construo, certo? E alguém vai pegar isso que eu construí e vai combinar, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona, tá? Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, que eu tinha trazido aqui muito rapidamente, mais antes do intervalo, mas agora eu vou explorar, que é, se eu pensar naquele Model View Controller que eu falei para vocês na aula passada, imagina, uma das vantagens de eu separar Model, View e Controller, é que o mesmo Model e Controller podem trabalhar com múltiplas Views. Eu posso ter mais de uma View para o mesmo Model e o mesmo Controller. Como é que eu faço isso? Isso é uma das raízes das múltiplas plataformas. Eu quero fazer um negócio que roda em vários dispositivos, na web, em celular, etc. É claro que hoje em dia, isso já está evoluindo para linguagens aí que dizem que rodam em tudo igual, né? Alguém falou de Flutter, né? Flutter que faz isso? É que era código nativo, pode entrar nas plataformas. Oi? Mas você compila, quer compilar para iOS, vai gerar código nativo para iOS. Mas eu quero rodar em Android, vai gerar código nativo para Android. Mas a programação mesmo que você fez é uma só. É uma só. Só que a grande questão, na verdade, né? Mesmo que eu use uma linguagem dessa, é que muitas vezes, por exemplo, vamos imaginar uma plataforma como o iPhone. A interface do navegador na máquina, ela vai ser diferente da do celular. Não por causa do hardware, não por causa do software. Mas porque o computador, ele tem uma tela grande, ele tem um teclado, ele tem um mouse, né? Então, você não vai fazer a mesma coisa. Concorda? Então, na verdade, por mais que você tenha um software potente que consiga muito rapidamente compilar para várias plataformas, no fundo, você vai ter que desenhar uma interface diferente. Talvez não diferenciando, por exemplo, Android e iPhone. Talvez Android e iPhone você pudesse fazer uma só e o Flutter, ou seja, algo que for, se resolve lá e resolve o problema. Mas pensando assim, tablet, celular, web, né? Alguns ainda tem desktop, né? Que é se você estiver no Windows, por exemplo. Já tem alguns que é na TV, né? Que você vai pela TV, certo? Então, você quer, de uma certa forma, projetar realmente interfaces projetadas diferentes. Só que o Model e o Controller, você não quer ficar reescrevendo. Você não quer escrever quatro softwares diferentes, plataformas diferentes, para as quatro interfaces. Você gostaria de ter uma base única aqui e os quatro diferentes comunicam com essa base única. Então, essa é a ideia. Como é que você faz um sistema se adaptar a múltiplas plataformas, tá certo? Então, a ideia básica, e existe uma solução para fazer isso via componentes, é que você poderia imaginar cada uma das suas plataformas como se fosse um componente diferente. encapsulando interface, ou uma família de componentes para aquela plataforma, certo? Só que todos eles conversam com o mesmo controller, certo? Então, a gente vai retornar aquele exemplo que a gente trabalhou na primeira parte, que eu rapidamente mostrei em uma multiplataforma na segunda parte. Então, eu tinha um part chart, e eu tinha um componente que fazia uma progressão geométrica. Era isso que eu tinha, né? Só que agora, eu quero pensar mais genericamente, tá? Eu quero imaginar que esse cara aqui de baixo, ele é um math sequence. O que é um math sequence? É um cara que vai gerar uma sequência de números, mas eu não sei que números são. Pode ser uma sequência de uma progressão geométrica, pode ser uma sequência de Fibonacci, pode ser uma progressão aritmética, pode ser uma sequência binária, pode ser qualquer coisa. Eu vou gerar uma sequência de números, tá certo? E eu vou ter um cara ali em cima, que vai plotar essa sequência de números, tá? Só que como é multiplataforma, e isso é o que eu mostrei pra vocês, eu dei um spoiler, tá? Vai ter um componente que vai simular como se fosse uma plataforma, que vai ser visual, e um outro componente que vai simular uma outra plataforma como se fosse a caractere, tá certo? Então, como é que eu vou fazer? Bom, aqui eu peguei aquelas interfaces que a gente estudou na primeira parte, que tem o icequence, que já existia, e agora eu separei o initial e o ratio. Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês que alguns componentes de sequência matemática tem o initial, e o ratio, e outros só tem o initial. Então eu separei, porque eventualmente eu não vou querer ter o ratio, por exemplo. Certo? Separei as interfaces. Então vejam se vocês entendem, isso é a mais bela expressão do salaminguei, certo? É um típico diagrama pra você apresentar quase no final do sábado, na hora que vocês estão doidos pra sair correndo pra voltar pra casa. O cara mostra um diagrama desse, né? Vamos ver se vocês entendem o que eu fiz aí. Tá certo? Esse é o diagrama do Monchaco da interface. Pelo menos que jogou interface pra cá, jogou por trás, tá lá, pum, 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 pá. Por conta da modularidade, o wire map, a sequência, ele precisa só do initial e golfe com a net. E o wire map, o ratio, a sequência, são os que precisam dos dois. Isso. Pô, você pegou fácil, hein, cara? E vocês, todo mundo pegou de fácil? Então, esse Fibonacci só precisa desses dois. Então, esse method sequence só tem o initial e o sequence. E esse aqui pega os dois de lá e mais esse cara, o aritmético e o geométrico. Tudo bem? Tá, então, agora vamos falar do bar chart. O bar chart não mudou nada. Tá certo? Quer dizer... Deixa eu ver se ele não mudou nada. Porque, na verdade, ele deveria mudar, né? Porque o gráfico... O filho, ele tá certo. Ah, o que eu fiz... Agora é o que eu lembrei. O que eu fiz pra compatibilizar os dois é que eu não escolho mais qual é o caractere que eu vou preencher o bar chart, certo? Porque tinha um que eu setava qual era o caractere, tá? Como vai ter um que é gráfico e um que não é, eu vou tornar um caractere default e os dois vão usar somente se tá preenchido ou não e quantos números eu quero, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu faço essa interface que eu já tinha, que a gente já viu no primeiro horário, que junta as três aqui e eu vou dizer que eu tenho uma classe bar chart aqui eu tenho interface ibar chart mas aqui eu tenho uma classe essa classe vai reunir as operações que vão ter em comum pra esses dois que são as operações, por exemplo, pra gerenciar as propriedades pra você não ter que repetir código, que você tem nessa classe esse cara vai ter as especificidades pra fazer um console esse cara vai ter as especificidades pra fazer o gráfico certo? bacana? é, então ok, isso foi o que eu mostrei pra vocês aqui no Eclipse então vamos retomar aquilo que eu mostrei pra vocês era isso que eu tava mostrando aqui, tá vendo? então eu tenho um pacote que é o pacote Sequence que tem as três classes Arithmetic, Progression, Geometric, Progression e Firbonati e eu tenho todas aquelas interfaces que eu mostrei pra vocês naquele diagrama tudo bem? alguém quer ver código? mas todo mundo entendeu? é aquela implementação lá nesse pacote chart eu tenho o bar chart o console chart e o graphic chart lembrando que o bar chart é o cara de cima console e o graphic herdam de bar chart implementam as especificidades pra plotar no console ou pra plotar na tela e aqui são todas as interfaces que eles usam então note que eu criei um componente eu decidi que esse componente na verdade eu posso imaginar se eu quiser que esse pacote tenha uma família de componentes isso também é usual eu empacotar uma família eu tenho uma família de componentes um pra console e um pra gráfico no outro eu tenho uma família de componentes que geram sequências diferentes isso também vocês podem fazer vocês não são obrigados a ter um pacote pra cada componente isso é uma decisão que vocês vão fazer de acordo com o projeto tá certo? bom então o que eu mostrei pra vocês que é bem legal é que eu tenho uma aplicação aqui foi o que eu fiz antes de vocês saírem que se eu mudar o construtor aqui né eu mudo o que vai aparecer na tela por exemplo se eu mudar de graphic bar chart pra console bar chart ao invés de mostrar graficamente né então do jeito que tá aqui o que que ele faz? ele ele instanciou um geometric progression e setou os atributos as propriedades ele instanciou um graphic bar chart setou as propriedades conectou e plotou então isso vai gerar uma progressão geométrica num gráfico numa interface gráfica nesse caso aqui eu instanciei fibonacci instanciei um graphic bar chart conectei e plotei então isso gerou o que? dois gráficos né um com a progressão geométrica porque eu plotei um gerador geométrico com gráfico geométrico e outro com fibonacci porque eu conectei um gerador fibonacci com gráfico fibonacci e é isso que eu falei pra vocês alguém fez a pergunta quer dizer o componente nunca instancia o outro por quê? porque ter um terceiro que instancia os componentes e se conecta é a grande vantagem pra por exemplo eu poder trocar né eu chegar aqui e dizer assim não ao invés do graphic eu quero ter um console tá é só porque aqui ele fica pedindo a dependência não gostou da brincadeira? deixa eu ver é aqui então ao invés do graphic eu quero ter um console aqui então eu posso instanciar um cara diferente e é isso que me dá autonomia né eu não mexo dentro do componente eu consigo só instanciar componentes diferentes conectar do mesmo jeito e o resultado vai ser que ele vai sair aqui no console ao invés de sair na forma gráfica tá bom isso parece lindo certo só que qual é o problema que eu tenho aqui alguém sabe dizer o problema que eu tenho aqui você precisa montar os componentes manualmente? isso é um problema é verdade mas eu diria que o maior problema no fundo principalmente se eu quiser fazer multiplataforma etc é o que a gente chama de dependência de criação o que é dependência de criação? eu tenho essas interfaces iMath sequence rate ou ibar chat eu tenho essas interfaces é lindo eu disse que eu faço tudo por interface teoricamente eu operar com interfaces me faria não precisar conhecer as partes internas da implementação teoricamente certo na prática eu tenho que dar um new e na hora que eu dou um new ele precisa saber que classe é então ele tá ele tá se metendo onde é que eu quero chegar tá certo? então isso que eu vou mostrar pra vocês que é o o o o Patent Factory ele é descrito nesse livro eu não sei se na disciplina alguém já mencionou desse livro pra vocês mas se alguém não leu esse livro não é feliz na vida o cara precisa ler senão ele vai é isso ele vai ser triste nunca vai se realizar sempre vai sentir um vazio por dentro aquelas coisas que a gente né então ele ele trabalha com padrões eu não vou entrar no padrão mas um dos padrões que tem nesse livro é o Factory Pattern o que que tem de potente no Factory? o potente no Factory é que a fábrica ela vai ser o cara que vai intermediar a aplicação e quem cria de tal maneira que esse cliente ele nunca conheça quem é fabricado certo? ele só conheça as interfaces então ele não vai o ideal é ele não vai saber que existem essas classes mas André por que que é importante ele não saber que existem essas classes? alguém pode me dizer? mas que aspecto da modularidade eu estou interessado? as propriedades de cada componente eu não precisava necessariamente saber cada um deles eu não poderia só interligar o que eu quero mas por que que é importante eu não saber nem que ele é esse componente? por que é importante? tá eu não quero dependência nenhuma mas o que essa dependência nenhuma vai me trazer de benefício? eu diria utilizar os componentes? eu vou fazer o tamanho da média então vamos pensar no ORANGE e daqui a pouco a gente vai voltar para o ORANGE e o ORANGE permite que você tenha você pode instalar bibliotecas de componentes feitos por terceiros certo? nas bibliotecas de componentes feitos por terceiros do ORANGE você pode criar componentes de machine learning você pode criar componentes de apresentação de dados qual é o tchananã do ORANGE? é que esses caras por não precisarem conhecer isso aqui a fábrica permite que alguém crie um componente novo por exemplo para apresentar os dados que não existia certo? e tudo continua funcionando porque esse cara só vai precisar configurar o jeito que a fábrica vai construir esse cara e botar no sistema e vai funcionando então a fábrica ela permite que eu estenda a capacidade do meu sistema sem mexer na galera que está no operacional então esses caras vão pedir para a fábrica alguma coisa a fábrica é que sabe como é que monta ele não precisa saber vai montar e vai retornar para ele a interface ele nunca viu a classe se ele nunca vê o código implementado então isso é o pattern que a gente chama de factory eu vou usar o mais simples que é o factory method existe um negócio mais sofisticado chamado abstract factory que é para o pacotão inteiro eu não lembro se eu vou mostrar isso aqui mas a ideia do factory method é que vai existir um método que vai criar o componente e esse método ele está ligado a fábrica certo então de um lado existe o que a gente chama de produto certo o produto ele é dividido em duas partes a interface que me dá acesso ao produto nesse caso o meu produto é o componente então a interface que me dá acesso ao componente certo e o que ele chama de concrete product são todos os possíveis produtos que podem ser que são os possíveis componentes do outro lado eu tenho a fábrica certo que a gente vai chamar aqui para o quem gera números de math frequency factory o que que essa fábrica faz ela cria produtos a mesma coisa a gente vai fazer para as interfaces eu tenho uma fábrica de barchap o produto quem é a interface do produto é o ibarchap e aqui eu tenho os produtos que pode ser um chave de console ou um gráfico e a fábrica é a fábrica que constrói barchap tudo bem está acompanhando bom esse aqui eu vou pular porque é um exemplo antigo do meu aquário que eu não vou entrar aqui não é tem um de aquário depois tem um vídeo se alguém quiser assistir como é que faz aquário eu não sei porque eu deixei ele aqui mas deixa eu ver aqui só tá então vamos voltar aqui para eclipse para ver o factory então aqui eu tenho uma pasta chamada components aqui que vai ter a mesma os mesmos componentes só que agora eles têm um factory tá certo então olha só o que que eu fiz dentro do pacote do bar chart certo dentro do pacote eu coloquei um bar chart factory tá bom eu criei o factory da forma mais simples porque isso aqui não é uma aula de design patterns tá depois se vocês quiserem eu posso indicar eu tenho vídeos que eu dou duas aulas inteiras sobre factory aí mostra tudo que vocês conseguem fazer com factory aí o cara vai virar industrial tá certo aqui é só um gostinho pra vocês entenderem o papel do factory então a forma mais simples que você tem do factory é o seguinte você precisa passar pro factory alguma informação que permita o factory saber qual componente que você quer tá essa informação a depender do padrão de componentes ele varia eu não vou entrar nesse detalhe mas tem alguns por exemplo você já viu um negócio chamado UUID é uma espécie de um hash tá é um hash que você gera único né aí você passa aquele hash pra fábrica a fábrica sabe que tem que criar um componente tal certo essa é uma abordagem tem abordagens mais modernas baseadas na web que você pode usar uma URL então tem tem várias formas de você unicamente identificar o que você quer aqui eu fiz um identificador mais toscão possível que é uma string tá certo essa fábrica é uma fábrica tosca as fábricas mais modernas por exemplo se você for olhar lá o o orange é bem provável que a fábrica dele ele tem a lista dos possíveis componentes até num arquivo você pode ter um arquivo dizendo quais são as strings e quais são as classes que ele tem que instanciar certo aqui eu botei direto no if geralmente não é assim que se faz uma fábrica certo porque essa fábrica cada vez que você quiser criar um novo tipo de componente você tem que ir lá no código e acrescentar não é muito bom você fazer isso o ideal é que se estivesse cadastrado em algum tipo de arquivo que você abre carrega as configurações mas vamos dizer que seja assim então se eu disser pra minha fábrica que eu quero um console ele instancia um console se eu disser pra ela que eu quero um gráfico ela instancia um gráfico é só isso você tá vendo que eu criei um método chamado create e é ele que cria certo e é isso que é um factory method é um método cuja função é criar objetos pra que o outro que é o cliente não precise nunca instanciar nada vamos ver o outro que é o do sequence o sequence também tem um factory aqui tá vendo então eu tenho aqui olha se for fibonacci retorne retorne um fibonacci senão retorne um aritmético progresso senão retorne um geométrico progresso tá porque eu fiz esse raio desse I type aí extend eu realmente não lembro é alguma maluquice que eu inventei mas ele pode ser pensado igualzinho a esse cara aqui tá bom aí o que vai acontecer eu quero que vocês vejam um cliente tá eu fiz um cliente olha só que lindo isso é lindo que ao invés de eu ter que mexer no código pra dizer que componente vai se combinar com que componente eu vou perguntar pelo teclado certo eu vou perguntar assim amigo você quer aritmético ou geométrico tá você quer no console ou quer gráfico tá certo aí depois que o usuário informou pelo teclado o que ele quer olha só que lindo eu vou pegar o factory vou dar o create sequence e vou passar o que o usuário digitou tá certo é mais 30 note que não tem mais new aqui nenhum não tem mais classe aqui de componente só tem interface então tudo aqui agora é abstrato tá aqui a mesma coisa eu vou pegar o tipo que o usuário digitou vou mandar a fábrica criar e aí eu vou ligar os dois então eu não sei depende do que o usuário escolheu eu tô conectando dois caras que eu nem sei quem são ele conecta e pronto tudo isso graças às nossas interfaces genéricas tá então aqui se eu chegar aqui é um play não não eu dei um play no cara errado peraí deixa eu fechar todo mundo esse é o que pede pelo teclado é ah vem um gráfico aqui né sem querer então diga qual que você quer aí eu digo ah eu quero um aritmético diga se é console ou gráfico ah eu quero no console legal ele faz uma progressão aritmética no console ah diga qual que você quer geométrica eu quero o gráfico aí ele faz no gráfico então note o que que eu fiz eu terceirizei pra fábrica o papel de dada uma identificação que nesse caso foi uma espliga simples mas pode ser um negócio mais sofisticado decidir o que que ela vai criar baseado naquela identificação tá certo e a minha aplicação que faz a composição ela não sabe a implementação ela só sabe os tipos e como é que conecta e como é que eles funcionam em conjunto conecta e rola entenderam todo mundo entendeu bom vocês estão quase implementando um orange legal então é isso né deixa eu ver aqui é toda essa aqui tem umas partes assim que eu pulei que eu mostro que você pode usar identificadores assim né tem tem toolkits de componentes que usam identificadores desse tipo que são os UIDs que são os famosos hashes pra identificar né enfim esse tipo de coisa que eu mostrei pra vocês permite por exemplo que a gente faça esses componentes que se sejam intercambiáveis dentro do ambiente tá certo e permite que a gente faça essa famosa ideia que existe uma fábrica onde eu seleciono componentes nessa fábrica e tem um outro cara que vai receber esses componentes que alguém fabricou vai montar pra gerar aplicação e rodar tá ok